Teu poder, vem também incendiar Meu coração, é o Teu alvar Quer ouvir o som do céu Tua glória, amor, meu mar Vem também incendiar Meu coração, é o Teu alvar Quer ouvir o som do céu Tua glória, amor, meu mar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ao Deus, vem ao Deus Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder, vem também incendiar Meu coração, é o Teu alvar Quer ouvir o som do céu Tua glória, amor, meu mar Vem também incendiar Meu coração, é o Teu alvar Quer ouvir o som do céu Tua glória, amor, meu mar Tua glória, amor, meu mar Tua glória, amor, meu mar É sempre a lei É sempre a lei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder É sempre a lei Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te acechan a lei E o que me incendiará, meu coração me levantará E o que o som será, tua glória confiará E o que me incendiará, meu coração me levantará E o que o som será, tua glória confiará Meus irmãos, queria dizer que essas semanas as atividades da igreja acontecerão normalmente sem alterações Queria dizer também que temos algumas atividades já previstas para o mês de setembro, aliás, o mês de outubro E aí, no dia 1º de outubro, que é sábado, de 8h às 19h Vai ter um seminário aqui, de veredas antigas, intitulado Vencendo a Ira É um seminário feito pela liderança aqui da nossa igreja, ligado ao veredas antigas E como eu disse hoje pela manhã, você já notou que ninguém diz assim Eu vou ficar irado, hoje eu estou com vontade de ficar irado Quando você vê, já está Então, a gente não pode realmente deixar de ficar irado O que a Bíblia diz é, irai-vos e não pegueis Você tem que aprender a vencer e a controlar a ira E esse seminário vai lhe ajudar, nesse sentido, de trabalhar com você Para que você se caracterize ainda mais como uma pessoa equilibrada E normal Não é? Normal porque todos nós nos iramos Não é verdade? É verdade De vez em quando eu me iro também Tenho que me segurar Principalmente quando alguém dá uma fechada no trânsito Eu não consigo dizer assim, vai abençoado Sabe? Mas você tem que fazer o que? Controlar Não é verdade? Muito bem Então você vai ter essa oportunidade Uma oportunidade também especial, além das atividades regulares Marione vai comunicar aos irmãos Boa noite, igreja Como eu falei hoje pela manhã Nós teremos no dia 3 de outubro Uma palestra com a irmã Laila Mafra Ela é escritora daquele livro Autora do livro Se não fosse o craque, eu ainda o teria E ela vai falar sobre o verdadeiro poder da mulher E eu queria que não somente as irmãs da igreja Eu queria que todas as irmãs da igreja viessem E trouxessem mulheres não crentes Para que essas mulheres possam saber O que é que uma mulher pode fazer Estando e se colocando nas mãos de Deus O testemunho dela é lindíssimo Ela... Só vou dizer uma palhinha para vocês Ela casou duas vezes com o mesmo homem Foi um homem que se colocou nas drogas e sumiu por anos Então vale muito a pena Eu queria que todas as mulheres estivessem aqui E convidassem todas as suas amigas Crentes e não crentes É gratuito Nós vamos ter um chazinho com os biscoitinhos Mas é de graça Nós temos... Vamos ter um grande alimento Um grande banquete espiritual aqui No dia 3 de outubro Às 19h45 É uma segunda-feira às 19h45 Obrigada É chegado o momento do culto Em que nós costumeiramente Oramos uns pelos outros Intercedemos uns pelos outros Porque a palavra de Deus nos ensina Devemos nos alegrar com os que se alegram Chorar com os que choram E a oração do justo pode muito em seus efeitos Por isso que sempre em nossos cultos Nós temos esse momento de oração Em que intercedemos uns pelos outros Oramos uns pelos outros Sabendo que o nosso Deus sempre ouve as nossas orações E no Salmo de número 107 Diz assim Dai graças ao Senhor Porque Ele é bom E porque a sua benignidade Dura para sempre Dai graças ao Senhor pela sua benignidade E pelas suas maravilhas Para com os filhos dos homens Pois Ele satisfaz a alma sedenta E enche de bens A alma faminta Então Clamaram ao Senhor Na sua tribulação E Ele Os livrou Das suas angústias Enviou a sua palavra E os Sarou E os livrou Da destruição Deem graças ao Senhor Pois A sua benignidade Dura para sempre Deem graças ao Senhor Pelas suas maravilhas Para com os filhos dos homens E hoje Nós temos aqui Amigos e familiares De um grande amigo nosso Que foi o Zé Roberto Góbe E os seus familiares vieram aqui Os seus amigos hoje Porque queriam Que nós estivéssemos orando Não pelo Zé Roberto Porque ele já partiu E cada um de nós dará conta De si mesmo Ao Senhor Mas os seus familiares Estão aqui Para Conosco Pedir as bênçãos de Deus O conforto O consolo A sabedoria do alto E também Porque Eles gostariam De louvar a Deus hoje Com dois cânticos Que Eram cânticos Que o Roberto Gostava muito Mas antes de cantarmos Eu quero convidar Os familiares e amigos Do Zé Roberto Andressa E Suas filhas Humberto E Bruna Estão aí também E os demais Parentes E amigos que vieram Podem vir até aqui à frente Agora Podem vir E se você também Tem algo no seu coração Especial Que você quer colocar Diante de Deus Pode deixar o seu lugar Pode se unir a esses Que aqui estão E nós vamos orar Vamos interceder Nesse momento Podem vir Tchau 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 Vamos orar? Couve a sua cabeça agora, nesse momento. Eu costumo sugerir às pessoas que vêm até aqui, nesse momento, que orem ao Senhor. Dizendo para eles, Senhor, a razão de eu estar aqui nessa noite, nesse momento, é porque eu preciso disso, disso, disso. Ou porque eu quero agradecer isso, isso e isso. Couve a sua cabeça e ore ao Senhor. Ele vai ouvir a sua oração, porque Ele não faz excepção de pessoas. Assim como Ele ouve a minha oração, Ele ouve a oração de todo aquele que, com fé e com apreensão, o busca e a Ele pede as bênçãos e também as agradece. Senhor nosso Deus, Tu és Pai de amor e de misericórdia, o Deus de toda a consolação, o Deus que sonda os nossos pensamentos e conhece os nossos corações. E agora, Pai, nós queremos colocar cada uma dessas pessoas diante de Ti, pedindo que o Senhor, na sua onisciência, olhe o que se passa em cada coração, em cada mente, e conceda a cada uma delas, aquilo que elas necessitam. Que o Senhor as atenda segundo a sua santa e soberana vontade. De maneira especial, estamos orando também pelos familiares do Zé Roberto. Que o Senhor continue a confortar os seus corações. Que eles busquem no Senhor o auxílio, busquem no Senhor o conforto, e que eles se sintam amparados, protegidos, e amados pelo Senhor. Abençoa também aqueles demais aqui, que vieram por motivos outros. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E nós pedimos que o Senhor atenda essas pessoas. Porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que o Senhor é galardoador de todos aqueles que buscam ao Senhor. Por isso, nós oramos e já agradecemos aquilo que o Senhor tem feito, e aquilo que o Senhor haverá de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar dois hinos agora, a pedido da família, que é Rompendo em Fé e Grandioso És Tu, na ordem que você quiser, minha ministra. Você manda. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar assim, essas belíssimas notícias. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As campanhas e vales, desertos e mares, Que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas colações não são maiores que o Teu Deus, E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, E não vão me impedir de caminhar. Porque a cada dia vou viver Confio em fé Toda vez que a minha fé é provada 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 Minhas ruas pois não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou envolvendo sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Em a minha alma Canta-te, Senhor Others Canta-te, Senhor Pianta-te, Senhor A cada dia vou ador家 A Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor, meu Deus, bandeira maravilhado, contempla a nuva imensa criação. O céu e a terra aos nossos oceanos. Fico a pensar em Tua perfeição. Então, minha irmã. Então, minha irmã. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as árvores todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder se invadir. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medido em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar. Maravilhado, maravilhado, agradecido, venho. Também a minha vida te ofertar. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Meu Deus vem te cantar. E quando em mim, Jesus vier em glória. E ao lar celeste, então me transportar. Adorarei, mostrado e para sempre. Grande hoje és Tu, meu Deus vem te cantar. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grande hoje és Tu, grandioso és Tu. Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Grande hoje és Tu, grandioso és Tu. O, 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 o Senhor, quem não vinha... Do, quem não vinha... Do, quem não vinha... Do, quem não vinha a canta a Ti, Senhor. Grande orça és tu Grande orça és tu Em calminha Canta-te, Senhor Grande orça és tu Grande orça és tu Irmãos, podem sentar Vamos continuar louvando a Deus Desta feita, honrando ao Senhor Através da entrega dos dízimos e ofertas No livro de Provérbios, no capítulo de número 3 Verso 9 Assim nos ensina o sábio Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda Assim se encherão de fartura os teus celeiros E transbordarão de mosto os teus lagares Esse é o momento do culto Em que em atitude de reconhecimento a Deus Pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas Entregamos com alegria as nossas ofertas Porque Deus ama a quem dá com alegria E devolvemos os dízimos Numa demonstração de fidelidade ao Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre E porque é um prazer Para o cristão poder participar No sustento da obra E na propagação do reino de Deus aqui na terra Tarefa essa Que o Senhor da igreja Deixou para nós como igreja De por todo o mundo Pregar o evangelho a toda criatura E nós podemos fazer isso Através do projeto financeiro Que Deus mesmo estabeleceu Através da entrega dos dízimos E ofertas Pedir ao pastor Gruvira Para orar Dedicando ao Senhor os dízimos e ofertas Senhor nós te agradecemos Pelo privilégio de participarmos Com o sustento do teu reino Nós te pedimos Senhor Que teu espírito mova Nos corações De cada membro dessa igreja O desejo A alegria De cooperarmos juntos Também financeiramente Para a expansão do teu reino Para a proclamação do teu evangelho Nessa cidade Em outros locais E em outros locais Fora mesmo Dessa cidade Onde a tua igreja Também coopera Que cada pessoa Que cada pessoa seja movida a isso Que cada membro dessa igreja Seja movido a isso A cooperarmos Juntos Para propagar o teu reino E que possamos Assim Divulgar o nome de Jesus A todos os lugares Nós oramos Nós oramos No nome santo E bendito De Jesus Cristo Amém Amém Amém. 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 Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos declarar que todo o joelho dobrará ao ouvir o nome do Senhor Jesus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou. Amém. 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 É eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessado Doutado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo bom Com tudo que há Em mim confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome É eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessado Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu santo nome Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu santo nome Todo joelho dobrará Todo to todo ser manifestado A Ti vendirei pra sempre Em Ti confiarei Em Ti confiarei, Senhor Eu não terei do que ter medo Eu não terei do que ter medo Meus pés só na rocha firmarei Não nos abalaremos E do Senhor te irei Tu és meu Deus Protetor Meu refúgio Libertador Meu abrigo Torre forte Todo o tempo Meu socorro Vem de Ti Oh, socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não há Outra Quem eu ame Tu és Tudo o que eu anseio Eu me alegro em Ti E do Senhor Te irei Tu és meu Deus Protetor Meu refúgio Meu refúgio Libertador Meu abrigo Torre forte Todo o tempo Meu socorro Vem de Ti Tu és meu Deus Meu Deus Protetor Meu refúgio Libertador Meu abrigo Torre forte Todo o tempo Meu socorro Vem de Ti Eu me alegro Em Ti E do Senhor Te irei Tu és meu Deus Tu és meu Deus Protetor Meu refúgio Libertador Libertador Meu abrigo Torre forte Todo o tempo Todo o tempo Meu socorro Tu és meu Deus Meu abrigo Meu abrigo Torre forte Todo o tempo Todo o tempo Meu socorro Vem de Ti E do Senhor meu abrigo Mas quem é isso Este é o nosso Deus O socorro vem dEle Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Prezados, pela manhã comecei essa mensagem. E quando eu anunciei que o tema da mensagem era panela, o pessoal achou graça. Se você não veio pela manhã, deixa eu só lhe dizer quais foram as panelas que nós encontramos e nelas refletimos na Bíblia. A panela da opressão, que está em Ezequiel 11, de 1 a 7. Falamos também sobre a panela da corrupção e a panela da garfada. E agora à noite, nós queremos falar sobre outras duas panelas. Nós queremos falar acerca da panela abençoada. E queremos também falar da panela em que havia morte. Vamos começar com a panela abençoada? E se você quiser ouvir a mensagem de hoje pela manhã, você pode pedir aos irmãos da mídia e eles vão providenciar e também depois será publicado na mídia da igreja. Vocês têm aí no boletim, aliás, hoje nós não temos o boletim, mas vocês têm nos boletins da igreja normais o endereço eletrônico, onde poderão ouvir também a mensagem da manhã. Mas vamos abrir nossas Bíblias em 1º Reis, capítulo 17. 1º Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os versos de 8 a 16. Esse é um texto muito conhecido. Fala acerca de um dos episódios mais marcantes na vida do profeta Elias. E diz assim a palavra do Senhor. Acharam? 1º Reis, 17, a partir do verso 8. Veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, Levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidon, e habita ali. Eis que te ordenei, eis que eu ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco d'água para eu beber. Quando ela foi buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu, Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando os dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que ele disse a Elias, Não temas, vai, faze como disseste, Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, A farinha da vasilha não se acabará E o azeite da botija não faltará Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha ou da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou conforme a palavra de Deus Que ele falara por intermédio de Elias. Amém? Você entendeu? Para entender melhor, É necessário que nos lembremos Que o povo de Israel estava passando por uma seca Como de antes não havia. Como de antes não havia. E Elias estava sofrendo Uma perseguição Do rei Acabe. Porque ele sempre estava Combatendo Os males sociais Que aconteciam naquela época Em Israel Que estava sob O reinado de Acabe E sua mulher E sua mulher Jezabel Agora Deus ordena A Elias o seguinte Elias Você vai Para a Serepta E você vai para a Serepta Por que? Eu já Ordenei a uma mulher viúva Que te sustente Eu fiquei pensando Uma viúva que me sustente Se eu estivesse no lugar de Elias Eu pensava Essa viúva deve ter uma herança muito boa Hein? O camarada fez o seguro alto Deixou muito E lá vai Elias Quando Elias chega lá Diz o texto Que havia uma viúva Apanhando lenha Ele pede um copo D'água Ou um vaso Com um pouco de água E aquela mulher De imediato Atende ao pedido De Elias O texto diz Que ela Se levantou Para buscá-la Veja no verso 11 Quando ela ia Buscá-la Aí Elias Fala mais alguma coisa O que é que Elias fala? Agora Elias Pede o que? Pede mais Um bocado De pão Quando Elias Pede um bocado De pão Ele ouve uma resposta Que eu acho Que ele não esperava Porque ela disse o seguinte Olha Eu não tenho Nenhum Bolo Senão somente Um punhado de farinha Na panela E um pouco de azeite Na botija Deixa eu lhe dizer Qual é o meu histórico E aí ela conta Logo a vida Dela toda E ela diz Olha O que é que eu tenho Você vai saber agora Eu tenho Uma panela Com um pouco de farinha Eu tenho Uma botija Com um pouco de azeite Eu tenho Um filho E tenho um projeto Sabe qual é? Vou pegar esses gravetos Vou fazer um pouco De comida Para meu filho e para mim Depois vou morrer Que tal? Esse é o projeto Não há mais esperança Não vejo outro futuro Aquela mulher estava chegando No fundo Do poço Mas eu quero criar algumas lições Deixa eu lhe dizer uma coisa Não há Nenhuma situação Tão crítica Que você não possa Dar um copo de água Para alguém Está entendendo? Quando ele pediu água O que é que ela fez? Ela atendeu De pronto Você já experimentou Pedir a sua mulher Para pegar um copo D'água Na geladeira Quando ela não está De bom humor? E aquele filhão Adolescente Que vive cansado Hã? Já experimentou Pedir um copo D'água Para ele? Não há Tem gente Que reclama Em pegar água Na geladeira Jesus usa essa expressão Lá mais tarde Olha Eu tive fome Você me deu de comer Eu tive sede Você me deu de Beber Eu estava nu Você me vestiu Eu fui preso Você me visitou Eu estava doente Você foi me ver Eu estive Na prisão Você foi me Visitar E aí eu vou Por isso Entra no reino Que está preparado Aí os justos Disseram o seguinte Senhor Mas quando é que Te vimos nu E te vestimos Ou com fome Te demos de comer Ou com sede Te demos de beber Ou doente Fomos te ver Ou preso Fomos te visitar Quando fizestes A um desses pequeninos A mim o fizestes E qualquer um Que der um copo D'água A um desses Meus pequeninos A mim Oferece Não há situação Tão ruim Que nos impeça De abençoar Alguém Com um copo D'água Mesmo Em época De grande Seca Agora aquela Mulher Que Deus Já havia Preparado O coração Estava Numa situação Difícil Ela até Tinha um lugar Para Elias Ficar Onde de fato Ele ficou Se você ler a história Você vai ver Ele ficou Aspedado Na casa Daquela mulher Mas ela não tinha Mas ela não tinha Mais nada A oferecer Deixa eu lhe dizer Uma coisa Deus nunca Nunca Pede a você Mais Do que você pode Oferecer Quando ele Pedir Alguma coisa Para você Ele vai Proporcionar Aos meios Para que você Possa Ter Agora Elias disse Agora vá Agora você vai Fazer uma coisa Faça Primeiro Para mim Primeiro Para mim Era uma questão De egoísmo De Elias Não Elias ali Representava O homem De Deus E sabe O que é que Cristo diz Sobre isso Buscai Em primeiro Lugar O reino De Deus E a sua Justiça E as demais Coisas O serão Acrescentadas Não era uma questão De egoísmo Do profeta O profeta Estava ensinando Na prática Aquela mulher A confiar Em Deus Traga E o que é que Ela fez O texto Diz O seguinte Verso 15 Ela foi E fez Conforme A palavra De Elias Sabe o que é que nós estamos Precisando fazer Para mudar a realidade Da vida Fazer as coisas Do jeito Que Deus Manda Esse é o problema Nós muitas vezes Não estamos dispostos A fazer Como Deus Manda Do jeito Que Deus Manda Nós queremos Fazer Dando o nosso Jeito A ordem Até fugia Um pouco A lógica Porque primeiro Ele Porque não Primeiro Eu Ou meu Filho Mas aquela Mulher Sabia Que não se Tratava Apenas Do homem Elias Porque no Verso 24 Depois que Elias realiza Um outro Milagre Que foi Ressuscitar O filho Dessa mulher Ela diz Ela diz o seguinte Sei que tu És homem De Deus E que a Palavra Do Senhor Na tua Boca É Verdade Essa era a Convicção Daquela Mulher Ela sabia Que Deus Havia enviado Um profeta E que ele Haveria De falar Para ela Aquilo Que era Verdade E aquilo Que ela Devia Fazer E como Devia Fazer O problema É que nós Queremos buscar O reino de Deus Depois Não é em primeiro lugar Primeiro eu vou fazer isso Depois eu vou fazer aquilo Depois eu vou fazer mais aquilo Outro Depois eu vou fazer aquilo Depois O reino Meu amigo É só em Multiplicação Tá Que a ordem dos fatores Não altera o produto Em divisão Altera Temos que fazer Do jeito que Deus Manda Ouça o que Deus Fala Obedeça Primeiro Para depois Usufruir Do milagre Das bênçãos O que é que nós Queremos fazer Primeiro eu quero ser Abençoado Primeiro eu tenho que ser Obediente Essa é a ordem Primeiro eu tenho que Ouvir No sentido De atender No sentido De obedecer Depois Os milagres Para ser abençoado Ouça Ouça O que Deus Fala Obedeça E faça Do jeito Que ele Mandou E aí uma outra lição Deus Usa Homens Como Elias Influentes Poderosos E usa Mulheres Anônimas Como essa viúva O nome dela Não era Serepta Não Serepta Era a região Que ela habitava A viúva De Serepta Nenhum nome Tinha Era pobre Vivia numa crise Mas ela Foi lembrada Por Deus Indicada Por Deus E recomendada Por Deus Para atender A Elias Você pode ser a pessoa Mais simples Desse mundo Mas Deus Quer lhe usar Você está entendendo Ou não Hein A pessoa mais simples Mais humilde Não está fora Dos propósitos De Deus Aquela mulher Fazia parte Dos propósitos De Deus Para a vida De Elias Deus É que provê Deixa eu lhe dizer Uma coisa Obediência É com você Milagre É com Deus Mas se não houver Obediência Não há milagre Porque as pessoas Estão querendo Os milagres De Deus Mas não querem O Deus Dos milagres Essa é uma realidade Aquela era uma mulher Disposta A servir O profeta Lhe pede água Ela De imediato Vai buscar E quando lhe pede O pão Ela explica As razões Pelas quais Ela Estava Impedida De atender Mas obediente Vai lá Faz Do jeito Que eu te falei Primeiro Meu Depois Faça os outros Algumas lições Aqui Nessa panela Abençoada Panela Multiplicadora De condições Panela Que Reacendeu A esperança No coração Daquela mulher Deus Interfere Em momentos De crise Nas nossas vidas Deus É Deus Dos impossíveis Aquela mulher Que um projeto De vida Vou fazer Esse pouco Com pouco De farinha E com pouco De azeite Comer E Morrer Mas eu fico Pensando Hoje Pessoas Pessoas Cujo Projeto De vida É só Esse Comer E Morrer O que você faz? Estou juntando Para quê? Para comer E tem gente Que está juntando Para quê? Comer E Morrer Lembra Lembra Do que Cristo Ensinou Na parábola Do rico Insensato Ele colheu Muito Porque ele Seguiu Uma lei Deus Não quebra As leis Aquele Que semear Vai colher Quem semeia Pouco Colhe Pouco Quem semeia Muito Colhe Muito Essa é a lei Mesmo Quando somos Infiéis Deus Permanece Fiel É por isso Que Deus Abençoa O ímpio Que é Trabalhador Porque Deus Abençoa O trabalho O ímpio Trabalha Ele é Abençoado Agora tem Muito crente Que é morto De preguiça Aí fica Só na base De oração Ô senhor Manda chuva Suma da chuva Ele não plantou Nada O que é que nasce Mas aquele homem Fez o que Pensou O que é que eu vou fazer Vou derrubar Os celeiros velhos Vou construir novos Porque Deu com fartura O meu trabalho Vou ajuntar tudo E vou dizer Para minha alma Alma Come Bebe Descansa Falda Olha que projeto De vida Qual era a diferença Qual era a diferença A mulher ia fazer Bolinha Para morrer E esse rico Ia fazer o que Celeiro Para comer E morrer Só para isso Ao que ouviu Do senhor O seguinte Louco Essa noite Pedirão a tua alma E o que tem Se preparado Para quem será Deus age Mesmo quando Tudo indica Que não Tem jeito Para aquela mulher Tudo indicava Que não havia jeito E no que se refere Elias Apresado Sabe o que acontece Elias ouve a voz De Deus Vai lá Você vai ser Hospedado E sustentado Por uma viúva Inserepta Você acha que Deus Aliás Você acha que Elias Acreditou na viúva Ou Elias Acreditava em Deus Em Deus Todas as pessoas Que Deus coloca Na nossa vida Para nos ajudar A nossa confiança Não pode ser colocada Nessas pessoas Mas em Deus Quem resolveu O problema Não foi a viúva De Serepta Foi o Deus A quem Elias Servia Mas essa panela Foi abençoada Vamos a segunda panela Segundo reis Capítulo 4 De 38 a 41 Essa Nessa panela A morte Agora A experiência Já é com o profeta Eliseu Eliseu Foi o profeta Que substituiu A Elias No capítulo 4 De 38 a 41 Diz Eliseu Voltou a Gigal E havia fome Na terra E os filhos Dos profetas Estavam sentados Na sua presença E disse ao seu moço Põe a panela Grande Ao lume E faz De um caldo De ervas Para os filhos Dos profetas Então dele Saiu ao campo Afim de Apanhar ervas E achando Uma parra Brava Colheu dela A sua capa Cheia De colossíntidas E voltando Cortou-as Na panela Do caldo Não Sabendo O que era Assim Tiraram De comer Para os homens E havendo eles Provado o caldo Clamaram Dizendo Ó homem De Deus A morte Na panela E não Puderam Comer Ele porém Disse Trazei farinha E deitou-a Na panela E disse Tirai para os homens Afim De que comam E já não havia Mal Nenhum Na Panela Deixa eu lhe dizer Uma coisa Milagre Não é para ser Explicado Senão não era Milagre Correto? Milagre É para ensinar Lições Aqui um episódio Simples Ali estava Eliseu Os profetas E eles estavam Preparando a comida E por certo Deve ter chegado Mais profeta E Eliseu Disse Põe a panela Grande Ao lume Faz um caldo De ervas Para os filhos Dos profetas E aumenta a água Aí né Bota mais água Na sopa E coloca Mais alguma coisa Foi um Dos profetas Ao campo Para apanhar As ervas E enriquecer A sopa A comida Acontece Que ele Pega Uma erva Que era Venenosa E joga Na panela O texto Em nenhum lugar Indica Que houve Má fé Indica Que houve Dolo Não Tudo faz Crer Que aquele Homem Fez Sem Maldade Não Havia Um desejo Mal Em seu Coração Mas Ele Estaria Envenenando Os profetas Todos Um deles Quando prova Sente Que havia Morte Ou Veneno Na panela E apela A Eliseu Homem de Deus A morte Na Panela Eliseu Apresenta Uma solução Simples Manda Colocar Farinha Que já Não Havia Mais Morte Na Panela Se você Me perguntar Se farinha Cura Todo tipo De veneno Eu digo É melhor Não fazer Isso Em casa Não é isso Que a bíblia Está ensinando Se perguntar Por que Sei não Não sou Obrigado A saber Tudo Esse é O tipo Da coisa Que eu Chegar Lá No Saio Pergunta A Deus Chega O negócio Da farinha De Eliseu Como é Que é Aquilo Mesmo Não é Verdade Mas como eu Disse Milagre Não é Para ser Explicado Milagre É Para ensinar Lições E quais São as Lições Que temos Aqui Primeira Delas É Saiba O que Vai Colher E saiba O que Vai Usar Boa Intenção Somente Não resolve Ah Mas eu Tinha Boa Intenção Mas você Incompetente O seu Profeta Você Vai Me Perdoar Você Estava Cheio De Boa Vontade Mas você Não sabe Fazer Diferença Entre O que Alimenta E o que É Venenoso Está Igual A certos Crentes Que Não sabem Fazer A Diferença Entre O Joio E O Prego Ah Pastor Estava Na Igreja Pensei Que Estando Na Igreja Era Tudo Bom É Não Tem Joio No Meio Do Trigo Aprenda Isso Tem Lobo No Meio Das Ovelhas Aprenda A Discernir Quem É Quem É É Preciso Saber O Que É Que Queremos Colher E O Que Queremos Comer Há Veneno Na Panela E Deixa Eu Lhe Dizer Quais São Alguns Venenos Hoje Na Panela Que Alimenta A Palavra De Deus Quais São Os Venenos Mais Comuns Que Há Na Panela Aquela Historinha Toda Religião É Boa Isso É Veneno Na Panela Rapaz Toda Religião É Boa Então Vai Dorar Vaca Na Índia Ou Crocodilo Com Idi Amin Ou Rato Toda Religião É Boa Então Vai Sacrificar Bode Beber O Sangue Toda Religião É Boa Quais Foram Os Principais Acusadores Que Levaram Cristo A Ser Crucificado Os Religiosos Da Época Não Senhores Na Panela Só Tem Jesus Porque Debaixo Do Céu Nenhum Outro Nome Há Dado Entre Os Homens Pelo Qual Devamos Ser Salvos Qualquer Caminho Leva A Roma E Qualquer Caminho Leva O céu Não Leva Você Pega Ônibus Para Colatina Você Não Para Em Roma Você Para Em Colatina E Nem Nem Todo Caminho Leva O céu Ou Ao céu Jesus Cristo Diz Eu Sou O Caminho A Verdade A Vida E Ninguém Vem ao Pai Senão Por Mim Há Veneno Na Panela Quando Colocamos Ídolos E Adoramos A Ídolos Uma das Coisas Que a Palavra De Deus Mais Combate Se Chama Idolatria Há Veneno Na Panela Quando Há Farisaísmo Um Legalismo Exagerado Quando Ao invés De Cristãos Nos Tornamos Legalistas E Fariseus Há Veneno Na Panela Há Veneno Na Panela Quando Colocamos Fanatismo Porque Uma das Coisas Que Deus Nos Dá É Sabedoria E Discernimento Para Vivermos Uma Vida De Equilíbrio Há Veneno Na Panela Quando Há Indiferença E Hoje Quantos Estão Vivendo Uma Vida De Inteira Indiferença No Que Se Refere A Vontade De Jesus Há Veneno Na Panela Quando Nos Apegamos A Crindices Há Veneno Na Panela Jogou Rosa Amarela Na Panela É Veneno Jogou Lenço Suado Na Panela É Veneno Veneno Água De Israel Terra De Israel Olha O Santo De Israel É Veneno É Crendice Veneno Na Panela Quando Colocamos Tradições É Aquele Cristão Gabriela Eu Nasci Assim Vou Viver Assim Vou Morrer Assim E Para o Inferno Continuarei Assim Há Veneno Na Panela O que É Que Temos Colocado Na Panela Que Danifica Que Estraga Que Prejudica Uma Fé Genuína Veneno Na Panela Mas Tem Uma Releição Muito Séria Eu Confesso A Vocês Que Eu Nunca Tinha Atentado Para Isso Você Não Pode Comer Uma Comida Preparada Por Sacerdote Incompetente Que Que Não Tem Conhecimento Mesmo Tendo Boa Fé Camarada Não Sabe Diferença Entre Alimento E Veneno Como Quer Preparar Alimento Para Outros E É Isso Que Nós Estamos Vendo Hoje Em Dia As Pessoas Estão Comendo Qualquer Alimento Preparado Por Qualquer Um Que Joga Dentro Da Panela Do Evangelho Tanta Besteira Confunde Doutrina Com Usos E Costumes É Veneno Na Panela Você Tem Que Ser Orientado Por Quem Tem Farinha Na Botija Está Entendendo? Por Quem Sabe Por Quem Tem Autoridade Dada Por Deus Por Quem Pega O Evangelho Sério Você Precisa Se Orientado Sabe Por Que Empresados Eu Vou Pedir O Auxílio Do Profeta Oséias E oséias Vai nos Dizer O Seguinte Capítulo 4 Verso 6 A Primeira Parte Diz Assim O Meu Povo Está Sendo Destruído Porque Lhe Falta O Conhecimento O O Que Fez Destruição Foi Falta De Conhecimento Daquele Homem O Que Está Destruindo O Evangelho Hoje São As Deturpações Que São Feitas Por Pessoas Inescrupulosas Que Jogam Tudo Na Panela No Caso Esse Homem Tudo Indica Que Não Havia Maldade Mas Havia Ignorância O Médico Não Faz Mal A Você Só Quando Ele Faz Uma Coisa Errada Porque Ele Faz Mal A Você Quando Ele Não É Competente No Que Está Fazendo Isso Assim Toda Profissão Quando É Que Um Calculista Faz Mal A Você Não É Quando Ele É Mal E Calcula Errado Porque Quer Mas Quando Ele É Incompetente E Faz Um Cálculo Que Não Corresponde A Estrutura Que Está Construindo Você Precisa Se Orientado Porque Por Quem Sabe Pelo Menos A Diferença Entre O Que Edifica E O Que Não Edifica Entre Joio E Entre Trigo Quando Não Sabemos O Que Colhemos E O Que Usamos Colocamos Veneno Na Panela Há Veneno Na Panela A Quem Você Tem Ouvido Há Qualquer Qualquer Um Que Bota A Bíblia De Baixo Do Braço Sai Falando Besteira É Veneno Na Panela Está Se Alimentando Com Qualquer Pessoa Que Diz Tem Uma Revelação Para Você É Veneno Na Panela Está Está Apenas Procurando O Que Você Quer Ouvir E Não Que Você Precisa Ouvir É Veneno Na Panela Quer Um Evangelho De Acomodação Politicamente Correto É Veneno Na Panela Quer Se Alimentar Palavra Quer Se Alimentar Ouça O que Deus Tem A Lhe Dizer Quer Se Alimentar Tenha Cuidado Com Quem Você Escolhe Para Preparar O Seu Alimento E Que Deus Abençoe Começou A Cabeça Qual É O Veneno Que Precisa Tirar Da Panela Qual É O Veneno O Que Deus Quer É Lhe Dar Vida E Vida Em Abundância Vamos Ficar Em Pé Eu Quero Encerrar Esse Culto Fazendo Um Convite A Você É Hora De Limpar A Panela Não é Não Com Veneno Na Panela Não Dá O Que Que Eu Preciso Tirar Dessa Panela Quais São Os Venenos Que Podem Estar Aí Seria Idolatria Seria Feitiçaria Seriam Crendices Seriam Tradições Seria O Amor Desordenado Exagerado Ao Dinheiro Amor Amor Na Panela Seria Fanatismo Seria Legalismo Qual Veneno Na Panela Deixa Deixa eu Falar Espiritualmente Falando Nessa Panela Só pode Ter um Alimento Jesus O Pão Da Vida E E Ele Basta Se você Ainda Não Tinha Jesus Mas Nessa Noite Você Quer Recebê-lo Como Seu Salvador Gostaria Gostaria De Orar Por Você Quero Lhe Convidar A Vim Aqui A Frente E Também Quero Orar Por Você Que Além De Jesus Tem Colocado Outras Coisas Veneno Na Panela Mas Você Quer Reconciliar E Você Quer Ter Apenas Um Compromisso Com Aquele Que É O Pão Da Vida E Aí Eu Entendo Que Aquela Farinha Que Eliseu Jogou Ali Foi Ainda Farinha E Da Forma Ao Pão E Em Cristo Todas As Maldições São Quebradas Todas E Se Deus Está Falando Ao Seu Coração E Você Quer Reconciliar Ou Entregar Sua Vida A Jesus Enquanto Vamos Cantar Pode Deixar O Seu Lugar E Pode Vir Aqui A Frente E Nós Estaremos Orando Pela Sua Vida Pode Vir Pode Vir Se Deus Está Falando A Você O O Tudo Diz Que Não Sua Voz Que Coragem Prossegue Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Seguindo o rei são só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Que conta em mim meu querer Deus do impossível não desiste de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus do impossível não desiste de mim Sua destra me sustenta e faz prevalecer Deus do impossível Deixa eu te falar uma coisa assim como essas pessoas vieram aqui De livre e espontânea vontade Se você sente o desejo, venha Porque essa decisão é pessoal e intransferível Cada um de nós dará conta de si mesmo O que Deus quer lhe abençoar É dar vida É tirar tudo aquilo que prejudica a sua vida Tirar todo o veneno da panela Para que você tenha vida e vida em abundância Nós vamos cantar pela última vez Mais uma vez E se Deus está falando a você, pode vir Pode vir Quando tudo diz que não Sua voz tem coragem a prosseguir Prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que diz sobre mim Não pode se frustrar Venha em teu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Amém? Deus do impossível Amém? Deixa eu dizer uma coisa Enquanto a gente cantava Meu coração ficou incomodado O que Deus disse Falou a minha mente Quem sabe tem gente aqui Que está passando aquela situação Daquela pobre viúva de sereto Está querendo servir a Deus Mas as condições estão tão difíceis Você tem tão pouco Mas você quer dizer assim Senhor, me ajuda Porque mesmo com o pouco que eu tenho Eu quero ser útil Se você está vivendo assim Uma situação difícil Você acredita que Deus pode entrar Com providência na sua vida E lhe abençoar para você Abençoar outros Pode vir, fica aqui a minha direita Eu quero orar para você Mas não vamos demorar Rapidamente Desse lugar e venha Vamos cantar rapidamente Mais uma vez Você pode vir Se você quer tomar essa decisão Diferente Destas aqui já tomadas E nós vamos terminar E nós vamos terminar orando Jesus tenta e faz Deus impossível 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 Vamos orar Eu queria dizer a vocês Que o que Cristo disse Que o que Cristo disse Foi aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Então vocês podem se sentir Abraçadas por ele Em segundo lugar Ele disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do Pai Que está nos céus Ele tem um compromisso Com vocês Porque vocês aceitaram Ter um compromisso Com ele Que Deus abençoe a vocês E realmente Pai amado Cada uma dessas vidas Aqui é muito preciosa Por cada uma delas O teu filho Verteu o seu sangue Na cruz do Calvário E agora nós Colocamos cada uma delas Nas tuas mãos Pedindo que o Senhor Derrame sobre cada uma As mais ricas bênçãos Bênçãos materiais Bênçãos emocionais Bênçãos espirituais Bênçãos físicas Queremos agradecer Por essa decisão Tão importante E pedir que o Senhor Fortaleça esses corações Para que permaneçam firmes No propósito De servir ao Senhor Que nesses corações Não exista nenhum tipo De veneno Mas que o pão Da vida Jesus Desconceda Vida E vida Em abundância E a ti rendemos Toda honra Toda glória E todo louvor E que o teu amor A Deus Pai A graça salvadora Do teu filho A comunhão E as consolações Do teu santo espírito Estejam sobre esta igreja E sobre todo o teu povo Espalhado na face da terra Amém Deus abençoe Semana rica na presença do Senhor Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível 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 Deus do impossível